Música 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 Henrique, tudo bem contigo menino? Música Bom dia família, bom dia povo de Deus, bom dia Sou Carlinhos Vidente, passando para avisar vocês Que eu estou em São Paulo E eu vou atender hoje, tá gente? Eu estou atendendo, ah, muito bem explicado Não é pessoalmente, tá? Não é pessoalmente, é para o videochamada Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil Eu estou aqui hoje, eu vou participar de um programa de televisão Tá? E amanhã, a partir das 5h30 da tarde Estarei no programa do Geraldo Luiz Para quem não sabe, fazendo televisões Comentando tudo que eles vão perguntar sobre artista Enfim, sobre o mundo Sobre o governo, nosso governo Em detalhes, tá bom? Então você pode esperar que tem muitas novidades amanhã No programa do Geraldo Luiz Você vai estar ao vivo lá Vai ser ao vivo, gente Você vai estar vendo ao vivo, tá? Vai ver o Carlinhos Vidente fazendo as previsões dele Tá? E quero lembrar você de qualquer lugar do Brasil Do mundo, aonde você estiver Se você ainda tem vontade de falar comigo Meu telefone É isso aí, ó Pega a caneta e papel Eu vou passar o nome para você Aí você pode ligar Vou te atender E lembrando Quando eu estiver dando a consulta Você não precisa abrir a boca Quem vai comentar toda a sua história Sou eu Vou falar do seu lado amoroso, financeiro Por que dos seus altos e baixos Por que que o senhor e a senhora Ultimamente já perdoam aquele Aquele desejo de homem, mulher, mulher, homem Por que que parece que a vida de vocês De um tempo para cá Está virando uma bola de neve Você não tem mais alegria na sua casa Às vezes você vê um Um vira-lata na rua Sente melhor do que Com aquele vira-lata Do que dentro da tua casa Às vezes você está lá no meio Lá no meio do matão Você está se sentindo melhor Do que dentro da tua casa Às vezes é um problema espiritual E você não sabe Tá? Ah, mas eu não acredito nessas coisas Presta atenção Você tem o direito De não acreditar em nada Todos nós temos o direito De não acreditar em nada Mas você tem o puro direito De saber o que está acontecendo Na sua vida Tá? Às vezes uma situação Em que está acontecendo Na sua vida Que você não quer deixar acontecer E que de repente Você está sofrendo Aquela situação Tá? Quantas mulheres eu conheço Quantas clientes eu conheço Que me ligam do Brasil E do mundo Carlinhos Eu tenho tudo na vida Mas não sou feliz Dentro de casa Quantas pessoas Hoje tem vários imóveis Alugados E não sabe aproveitar O que tem E tem quantas pessoas Hoje não tem um pãozinho Para comer Por isso Hoje também Eu quero falar com você Que hoje não tem um pãozinho Para comer Ou dar para o seu fim Na hora do almoço Deixa eu falar Para o seu negócio Existe no Brasil Um instituto Com o qual eu sou presidente Chamado Instituto SOS Carlinhos Se você ligar Para o meu instituto Eu te garanto Para você Que no espaço de uma hora Hora e meia A comida chega na sua casa Você vai ter que fazer isso O endereço da sua cidade O seu estado Você vai ter que falar O nome de um mercado Próximo a sua casa E o seu endereço Com certeza A comida vai chegar Na sua casa Você tem uma receita E não tem condições De comprar o remédio Eu tenho um instituto Chamado Instituto SOS Carlinhos De 100 fins lucrativos Que recebe ajuda De toda a parte do Brasil E do mundo De pessoas que conhecem O meu trabalho E sabem do trabalho social Que eu faço Um trabalho Sem querer Dar o golpe em ninguém Um trabalho De poder ajudar As pessoas E eu quero Que você entenda E você procure Em qualquer rede social Ache um vidente Ou quem seja Que faça o trabalho social Que eu faço pelo Brasil Então é assim que funciona Sem querer ser melhor Do que ninguém Tá Porque melhor mesmo é Deus Então preste atenção Procure em redes sociais Se você acha alguém Que faz um texto Do que eu faço No Brasil Mas levando comida Para quem precisa Então aonde você estiver Em qualquer lugar do Brasil Se estiver passando nessa cidade O Instituto SOS Carlinhos Manda entregar comida Na sua casa Tá bem gente Eu sou o Carlinhos Vidente E se você quer fazer uma consulta Comigo De qualquer lugar do Brasil Ou do mundo Preste bem atenção Minha consulta É apenas uma cesta básica Você vai ligar nesse número 11 11 9 3 3 8 3 19 62 11 9 3 3 8 3 19 62 Eu estou em São Paulo Tá bom gente 11 11 De novo Pega 11 9 3 3 8 3 19 62 Carlinhos Vidente Eu posso garantir para você Que você não vai se decepcionar Eu vim para servir E não para ser servido Aí você pergunta Pô meu Carlinhos Por que você faz isso? Porque eu já passei fome Eu tinha 11 irmãos 5 morreu de fome Lá em Minas Gerais Eu faço do meu trabalho Um mês de levar comida Olha que maravilha A Vanessa Ô Vanessa Obrigado Um beijo no seu coração Ela colocou meu telefone aí Qualquer pessoa Que convidar vocês Ou fazer algum pedido Para vocês em redes sociais Usando meu nome Não entra Mesmo que vocês venham Com meu slogan Lá com minhas fotos Esse negócio Não entra Tem um fake aí Com mil e poucas pessoas Tá? Não entra Não entra Que não sou eu O telefone está aqui Olha aqui O Brás também colocou Esse Brás é maravilhoso Brás Brito Um abraço Um abraço Você querido Obrigado Tá bom Deus te abençoe É isso mesmo 11933831962 De qualquer lugar do Brasil Se você tiver precisando de comida Pode entrar em contato com a gente Que o Instituto Manda na sua casa a comida Anjo meu querido Anjo meu querido Lamento muito Eu não vou poder falar de você aqui Se você quiser falar comigo Pode me ligar Que eu tenho o maior prazer De te atender Aliás Nem te cobra consulta Tá Anjo Infelizmente Não vejo nada legal aí E a hora que você puder Você me liga É que não dá pra comentar aqui Que aí eu vou ter que mexer Com a vida pessoal sua E não fica legal Tá bom Anjo? Tá ouvindo? Não fica legal A hora que você quiser ligar Pode me ligar Que eu te atendo Não vou nem te pedir O adiante da consulta Se cuida Só isso eu posso te falar Sabe aquele homem Que nasceu pra brilhar? Sabe aquele homem Que nasceu pra Tá no topo E na verdade Não tá nem no topo Nem no meio Tá embaixo Sabe aquele homem Que tá vivendo de aparência? Sabe aquele homem Que tem tudo pra brilhar E não tá brilhando? Tá? Então Cuida-se Que o resto Você vai tirar de letra Infelizmente Não dá pra comentar detalhes Viu Angelo? Você é um cara de ouro Mas um cara Que infelizmente Tá deixando o tempo passar E fica vivendo de aparência Às vezes Tá melhor lá fora Que dentro de casa Eu não vou entender detalhes Liga que eu vou te cuidar Do seu lado amoroso Financeiro Profissional Negócio E te ajudar também Essa pesteira Tá coçando rapaz Tá com coceira Que danada Me liga que eu vou te ajudar E Deus vai te abençoar muito Tá bom menino? Você nasceu pra ser patrão Rapaz Acorda trem Tem gente aqui Gente Que nasceu pra ganhar dinheiro Tem gente aqui Que ele tropeça As notas ficam tropeçando Na vida dele assim Mas ele não sabe o que faz Ela passa Passa arrasinha Do lado dele assim Outra pessoa que não tem nada Ele pega Tem gente aqui Que não sabe o que é Ser feliz no amor Tem gente aqui Que casou pro casar Eu tenho cliente minha Que tem 11, 12 dias 15 dias de casada E arrependido Até o cabelo da cabeça Tem gente aqui Que não sabe Onde passou a felicidade Tem gente aqui Que vive de aparência Tem uns aqui arrogante Entra no melhor carro Deixa eu mandar um recado aqui Acabou de chegar aqui No meu ouvido Tem um MC aí Ele Ele gosta de ficar aparecendo Aquele monte de dinheiro Ih Se mostrando Preste bem atenção É famoso Tá Mas muito famoso Mas muito Talvez um dos mais Preste atenção Não vai valer de nada Nos próximos dias Todo esse dinheiro Que você tem Se você olhar pra trás Ali pro lado do Nordeste Se você dá uma olhadinha Ali pro lado do Pernambuco Paraíba Onde eu passo Entregando cestas básicas Seria tão bonito Que você usasse Seu dinheiro Um pouco dele Pra doar pra quem precisa Não dinheiro Mas comida Pra as pessoas Que mais precisa Levar água Onde não tenha água Entendeu? Levar um guarda-roupa Onde tá tendo desastre As pessoas tão perdendo tudo No Brasil Como Santa Catarina Rio Grande do Sul Rio de Alírio E outros lugares Seria tão bonito Do que você sair Com aquele dinheiro no braço Se mostrando Sabendo que amanhã ou depois Você não vai levar ele Pra dentro do túmulo Escuta o que eu tô dizendo Vai te valer nada Eu não vou falar nada Não vou citar nomes Posso te garantir uma coisa Todo esse dinheiro Se você tirasse um pouquinho Se você tirasse um pouquinho dele Apresentasse na televisão Na internet Igual você faz Com uma pessoa recebendo Uma cesta básica Talvez você poderia Não ganhar tanto like Mas você ia ganhar Um like maior Que é o like de Deus A gente não precisa de tantos likes Nós precisamos de um pequeno like Se todo mundo Que viu nosso trabalho Gostar do serviço da gente Tá Quantos milhões de seguidores Eu não teria Só pra vocês terem ideia E o meu trabalho É entregar cesta básica Se você der uma olhadinha Em todas as páginas Minha aí Quem quiser conhecer Vai lá no Instituto SOS Carlinhos Escreve aí Instituto Instituto Não é instituto É instituto SOS Carlinhos I-N-S Instituto SOS Carlinhos Vai lá pra você ver Quanto seguidor tem lá Quase ninguém Mas vocês vão ver Milhões e centenas de pessoas Recebendo cestas básicas Recebendo pães todos os domingos Ali Eu não demonstro dinheiro pra ninguém Porque eu também não tenho Mas eu demonstro a Deus E as pessoas Que eu mostro O trabalho que eu faço Tá É tão pequeno E tão gigante no Brasil São dezenas de cidades do Brasil Que recebem pães todos os domingos São dezenas de cidades do Brasil Que recebem cestas básicas O ano passado nós entregamos Trinta e nove mil cestas básicas A G10 Favela de São Paulo Lá da comunidade Paraisópolis O Gilson da G10 Entregou setenta mil cestas básicas Eu sou muito pequeno perto deles Porque eles tem um vínculo muito maior Com Luciano Huck Tá Com outras pessoas famosas Dona Maria Luisa Que é a dona da Magazine Luisa Então É diferente do Carlinhos Carlinhos trabalha a vida inteira Pra servir as pessoas Levando comida Eu fico muito triste Quando eu levanto de manhã Eu vou comer um pão Sabendo que no norte Nordeste Lá onde eu nasci Em Minas Gerais Dezenas de pessoas Dezenas de pessoas Não tem um pão Pra comer Eu fico muito triste Quando eu levanto de manhã E Eu lembro que não tem pessoas Que não tem uma muda de roupa Pra me ser um chinelo Pra pôr no pé E eu vejo tantos MCs aí Comprando carrões Se mostrando Tá Pessoas que não vieram do nada Tá Se mostrando carrão Piscinão Casão Você não vê nenhum deles comentar Eu vou fazer uma doação De mil cestas básicas Você não vê Carlinhos Vidente não É a vida inteira Vivendo pras pessoas E assim é o meu trabalho Eu vou fazer até morrer Enquanto eu vida tiver Eu vou estar levando comida Pras pessoas E eu peço a vocês Coisas tão pequenas Que talvez Vocês nem imaginem Um like Tá Um Compartilhar o meu trabalho As doações que eu faço Pelo Brasil Você tá entendendo Porque é muito importante Tem muita gente hoje Que liga pra mim Em desespero A ponto de se matar E eu acabo sendo Fazendo um papel De uma coisa que eu não sou Que é um psicólogo Orientando as pessoas A não fazer besteira Porque eles também Não tem dinheiro Pra pagar psicólogo As prefeituras Que tem no Brasil A maioria são mentirosas Promete o mundo Que tem psicólogo Que tem isso Tem aquilo E não tem nada E a pessoa fica ali Anos e mais anos Esperando pra falar Com psicólogo Gratuito E nem todo mundo Tem condição De pagar psicólogo Então é assim que funciona O meu trabalho É feito pra servir Então eu queria mandar Um recado a vocês Que são MCs Se vocês tivessem Um pouco de brilho Na cara Quando vocês fossem Mostrar o valor Do dinheiro de vocês Mostrar uma pessoa Recebendo uma comida Em vez de estar entregando 100 reais na rua Pra pessoas Que ela vem Nem precisa Compre uma cesta base Lá pras pessoas Que precisam Pessoas que não tem Onde morar Tá Passa isso Passa isso Então faça isso Porque tem muita gente Hoje que não tem O que comer Tem muita gente Hoje que não tem O lugar pra morar Então sim O que eu tenho Que dizer pra vocês Mas que Deus Multiplique na vida De vocês E lembre-se Quando vocês morrerem Vocês não vão levar Uma moeda Desse dinheiro de vocês Tá E lembre-se Lá na frente Quando vocês morrerem Aquele em que vocês Não sintam o nome dele Nas redes sociais De espécie nenhuma Ninguém vê Ninguém comentar De Deus aí Ninguém vê Aponte Aponte pra mim Vocês aí Tá Se vocês veem Algum MC Que não tá mostrando O dinheiro Falando Deus me ajudou Deus me fez isso Você não vê Não sabendo eles Que o dia que eles morrerem Eles não vão levar A casa Queimando de carrão Eles não vão levar Dinheiro E lá na frente É seu encontro Com aquele que ele Jamais der atenção Pra ele Que era Deus Vocês entenderam É assim que funciona Então hoje Eu estou aqui Pra falar pra vocês Ninguém vive Sem Deus Se você tiver tempo Pra correr atrás dele Corre Porque ele não vai correr Atrás de você Tá bom E ajude as pessoas Que mais precisa Tem dezenas de pessoas Que estão precisando De comida E lembre-se Se você puder Compartilhar aí SOS Underline Carlinhos Oficial Você vai estar me ajudando A fazer esse serviço Que você tá vendo Levar comida Pra quem precisa Obrigado Deus abençoe a vocês Tchau, tchau